Paradia Sim Agora você botou o áudio Mano, como que vocês estavam ouvindo só a Cinematic, velho? Não era pra vocês estarem ouvindo nada Porque tava montado na live, era pra sair nada Não era pra estar chutando baixo, pra estar chutando uma coisa específica Não era Tava ouvindo nada, nem cinemática Você foi rápido O coração Você pegou? Sim Não pode, deve ter saído tudo Deve ter saído algo tudo É Ele continua mal Eu te contei que eu tenho um filho Já faz Conte-me isso Um século desde que o vi Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária O bebê nos meus braços era Tão pequeno Tão indefeso Eu soube Eu soube na hora que faria de tudo Não cometa esse erro Não cometa esse erro Tenha fé nele A verdade não é simples Mas nada é quando envolve um filho É uma maldição É uma maldição O garoto foi amaldiçoado Não vai embora sem mim Eu não vou Eu estou melhor Eu estou vendo Estou vendo Ele está bem para viajar? Por enquanto Isso não vai se repetir Eu juro Não deixe que se repita Cadê ela? Ela sumiu Ah não, ela tá aqui Valeu, Freya Tamo junto É nóis, irmã Não é? Você percebeu, então? Bom, a janela parece cristal de Bifrost E eu sei que não tem isso do outro lado da parede E, bom, te deixa triste Você é sábio para alguém tão jovem Sim, é uma janela para um lar que deixei há muito tempo Mas é só uma vista O que aconteceu com você em Alphine? Você não pode sair de Midgard, né? Um presente do meu ex-marido depois da separação Por que Odin te prenderia em Midgard? Para ele, só crueldade mesquinha já seria um motivo Mas como em todas as decisões precipitadas dele, foi por medo Os Vanir eram a maior ameaça aos Aesir Até que nosso casamento mediou a paz Muitos Vanir agora acham que eu os traí Esse é o resultado do meu sacrifício Ser odiada pelo meu povo Me prender aqui É garantir que eu nunca conserte as coisas É, vamos Eu estava pensando Por que você mora embaixo de uma tartaruga? Ele foi meu primeiro amigo aqui em Midgard Me ofereceu abrigo e em troca Eu ofereci proteção contra os males da floresta Um javale dourado Uma tartaruga gigante Você tem amigos interessantes Vai jogar o R4 Remake? Estou pensando, mano Eu quero, só que é muito caro Vamos? Vamos, filho Vamos, meu filho Meu filhote Vai falar mais? Eu quero jogar, velho Só que... Eu quero baixar pirata Eu quero pegar virus Tem muito jogo para jogar ainda Ei Por que é tão triste? Agora você pode ler a língua de Muspelheim Agora você pode acessar a Muspelheim na sala de viagem Tá bom Onde é que eu levo isso aqui? Ali eu desço, né? Não, tem um monte de coisa para explorar aqui, mano Calma aí Calma aí Aqui, ó Essa merda aqui Tem um monte Mas o Fifo também está doido, hein? É, eu vi um pouquinho Mas é porque é só os likes, velho Eu não curto muito falar Vou bem... Vou bem falar Mas vai que role algum dia, né? Não, tem um monte de coisa, né? Não, não... E aí A CIDADE NO BRASIL CP8-8 eu não tô ligada não Não faço ideia do que se trata Nossa, mano, eu liberei uma cacetada de coisa Como? Isso aí desceu Eu acho que tem uma Valkyrie aqui, né? Eu acho que isso aqui é uma Valkyrie Ou não É, isso não Calma aí, velho, tem mais coisa pra explorar aqui Ou não Pode ir lá, menininho CP8-8 é a história da Iga no V4 Ah, é, eu vi Tô ligada, tô ligada Ah não, calma, será que eu consigo deixar isso aqui no meio? Ah, é e? Ah, não está ligada, eu vi Ah... 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 Daí eu pulo pra caralho É isso mesmo É isso mesmo Tá bom Tá, mas eu preciso daquele Cacete lá Nossa senhora Onde tá lá? Lá atrás, lá Eu consigo puxar daqui? Me fudendo consigo Não consigo Ih menino, lê aí Outro enigma Se não me alimentar Nos condenará Se me alimentar demais Tudo se consumirá A resposta deve estar por perto Como da outra vez Vou Consegui ver Significa fogo É claro Bau Bau Ai, um baú Que baú é esse? Até foi uma colisão brava Vou com um bando de covos Pra cercar seus inimigos Covos Ah, mas eu tenho O lobo Não tem? É O lobo é melhor Não é? Já desbloqueei Não Eu nem sei como pegar nível Com os negócios Nossa, volta tudo lá Nossa, volta tudo lá E como é que eu perdi o time E como é que eu perdi o time Daí eu vou. Onde é que tá esse último aí, hein? Ele jogando a pedrinha no chão. Tá, esse daqui é pro meu machado, né? Acho que é isso, né? Falta mais um negócio que eu não faço ideia de onde esteja, velho. Opa, aqui, houve um bagulho aqui. O que é aquele bagulho azul ali? Alu. Alu. Aquele bagulho azul ali. E o que é essa pedra? Onde eu vou enfiar essa pedra aqui? Eu preciso dessa pedra ainda? Ah, tá aqui. Boa! Eu atirando o negócio era o bagulho pra me dar upgrade, mano. Nice! Isso é vida? Não. Ah, vai se foder. É isso, né? Eu acho que aqui acaba. Depois de zerar, vai matar todas as valquírias? Não sei, velho. Talvez sim. É porque é muito difícil, né? Eu não tenho tanta paciência, não. Falar pra você. Eu vou bem te... Eu vou bem te mandar um papo reto, mano. Eu não tenho paciência, não, pra jogos difíceis. É por isso que eu não gosto... É por isso que eu não gosto de Souls-like. Porque é muito difícil. Achei na cagada. Foi, mano. Ô, trava. Trava pra caralho. Pode travar. Nossa senhora. Daí tem que ficar tentando, tentando, tentando. Até pegar... Até pegar a manha, né? Do... The Gameplay. Vai que pariu. Não tem problema, eu faço o meu próprio barraco. Garoto. Ele tem quantos anos, esse atreus? Acho que ele tem 12, né? Acho que sim. Você pensa que entende, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque eu sou diferente. Ei, não é assim. Eu sei que você nunca me quis. Mas... Depois disso, eu achei... Que as coisas se eu mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. Eu sou um deus. De outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade... Eu sou um deus. E você também. Garoto. Garoto. Não vai dizer nada? Ahn... Eu... Posso virar um animal? É uma pergunta válida. Não. Não, eu... Eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Eu sou um deus. Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Ser um deus. Pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. A mão dele e a... Na cabeça do moleque. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... Eu não... Me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo... Vamos saber. Eles estão atrás do quê? Tem certeza de que eu não posso vir a lobo? Você é livre pra me surpreender. Eles têm que... Eles têm que ir pra montanha. É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhuma? Pra maior montanha que tem. Não é surpresa. Cada deus é único. Então... Eu posso não ficar forte como papai, Pra coisar as cinzas da mãe deles. Do Atrevo. A mãe do Atrevo. Caralho! É por isso que está atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe foi quando eu vi... Nossa senhora! Travou muito. Ei! A gente não precisa voltar ao cofre de tiro agora mesmo, né? Quer dizer... Somos deuses! A gente faz o que quiser, né? O que você está afim de fazer agora? Volta. Vamos tentar de novo. Sem interrupções. Mano. O moleque já está com o papinho desse jeito. Ele pode se transformar em animais? Não sei, mano. Vamos de novo. Eu não estou por dentro das noves, não. A própria morte é engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa! Será que eu escrevi? Bota ainda! Então, né? Já teve... E o Bugish ficaram quase 12 horas em live até matar todas as Valkyrie. Porque é difícil que só. É difícil até no normal, né, mano? É a resposta ali. Significa terra. Imagina, é difícil pra caralho. Engolha a morte. Traz a vida. Vá. E oor? Se eu soubesse que sou um deus lá em Aufheim, não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não. Agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer. E eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menina. Olha a fama subindo a cabeça, mano. Você pode servir de si mesmo ou ajudar os outros, como o Tyr fez. O papinho do moleque já. Mano, nossa. Tyr acreditava que a mente e não a força era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente daquela de quem fica num lugar só. Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era perto e dividia sua sabedoria. Por isso os mortais adoravam Tyr e mostrava o seu amor por presente do mundo todo. Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes, em vez de ajudar a roubar seus segredos para usar a exílio. Aliás, ele me acusou da mesma coisa. Tá no fio de ódio padrão? Tá, mano. Tá, porra. Tchau. 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 Tchau.